Vítima e as supostas ofensoras de injúria e ameaça no mesmo ambiente. O objetivo? Resgatar a harmonia, respeito e a conciliação. Isso com a ajuda do Poder Judiciário. A Justiça Restaurativa com o Círculo de Paz aqui em Mato Grosso já está presente há um bom tempo. Mas uma nova porta se abre no Juizado Especial Criminal, o GCRIM. Nós inauguramos a porta da mediação, da conciliação e de outras formas consensuais de resolução de conflitos, sempre na área cível. E agora estamos abrindo a porta de tratamento adequado de conflitos na esfera criminal. E isso é muito importante para o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. É uma nova porta que se abre uma vez que você sai daquela ideia penalista do direito criminal, que até então prevalecia. Agora você realmente tem uma nova modalidade de resolução de conflitos, que você efetivamente cura as feridas e não mais faz com que as pessoas venham a praticar os ilícitos. No círculo estão presentes palavras como confiança, paciência, lealdade, amor e vontade. E essa mulher que participou do círculo foi com a vontade de chegar a um acordo com a suposta vítima, o ex-marido. Por ser uma das primeiras, da primeira participante desse projeto, a campanha está sendo maravilhosa. É uma iniciativa muito boa, né? Porque pode colocar as pessoas frente a frente, para estar dialogando, né? Resolvendo os conflitos, né? A participação do GQ, do Judiciário com as famílias, para acompanhar e não ter processos, né? E é importante que a pessoa seja ouvida, que todos sejam ouvidos. E essa roda de conversa, essa conversa pode ser calorosa, sim, mas pode ser amorosa, pode ser com base no amor e no respeito. Depois do acordo realizado, os envolvidos seguem para a terceira e última etapa, como explica a desembargadora Clarice Claudino, que atuou, neste caso, como facilitador. Nós vamos acompanhar em alguns pré-círculos para ter a certeza de que tudo está conforme o pactuado ou reajustar essa pactuação naquilo que for necessário. Não havendo descumprimento, o processo é julgado extinto e as pessoas seguem sua vida de uma outra maneira, com a responsabilização e, principalmente, com uma visão de ter passado a limpo aquela história, de trazer a vítima para esse circuito, para que ela também participe da construção e se sinta recompensada realmente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.